O que é isso? Agora, eu quero te ajudar, gosto muito de Brasília, eu dou aula na pós-graduação, fui coordenador em Brasília também, gosto muito, sempre estou aí, faço muita sustentação oral, faço, gosto muito, alguns escritórios me contratam para fazer sustentação oral, em segundo grau e terceiro grau, então gosto muito. O que eu queria passar para você com muito carinho? Então, alguns pontos importantes. Estou na posse, a pergunta que você fez, estou na posse de um imóvel que foi leiloado. Você sabe que você já teria o direito de fazer uso campeão antes dessa arrematação. Pena que você não fez, porque em virtude do falecimento dela, você já tem uma posse sua de mais de 5 anos. E você mora no imóvel há mais de 34 anos, então é muito tempo, então daria sim para você, antes do leilão, do agendamento do leilão da arrasta pública, ter feito uso campeão. E essa posse linda que você tem, que é uma posse maravilhosa, você talvez já teria até ganhado ação, ganhado com facilidade. E isso evitaria sim o leilão. Como nós estamos numa situação que já ocorreu o leilão, já ocorreu, o bem já foi arrematado, em virtude da penhora já foi arrematado, já foi asta pública e alguém arrematou. Então o que vai acontecer? Quem arremata o imóvel, o arrematante ou os arrematantes, seja investidor, seja uma pessoa com moradia, casa própria, normalmente ela vai entrar em contato, através de um advogado, um advogado, um corretor, vai entrar em contato com você, através de uma notificação extrajudicial. Essa notificação extrajudicial vai pedir para você sair do imóvel, você vai ter o prazo de 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias. Se você não sair, não fazer um acordo, o que a parte vai fazer? O que ela pode fazer contra você? Uma ação que chama ação de emissão na posse, é uma ação petitória. O que é petitória? É uma ação com base no registro. Porque quem compra o imóvel no leilão, quem arremata, pega a carta de arrematação e registra no cartório de imóveis. Então essa pessoa que arrematou passa a ser proprietária na matrícula, vai consultá-la como proprietária. Ação com base no registro.